Quando Maria Saqueira Gomes trocou o Porto por Lisboa para substituir Cristina Ferreira na apresentação do programa Você na TV, da TVI, deixou para trás uma vida de luxo. A revelação é da revista Vidas do Correio da Manhã, que descobriu que a apresentadora Nortenha, de 35 anos, pertence a uma das famílias mais prestigiadas do norte do país, dona de um vasto património, incluindo várias propriedades históricas. Exemplo disso é um dos palacetes da família, que está atualmente à venda por 1 milhão e 300 mil euros. A mansão de Vecês Assoalhadas situa-se na Avenida Marechal Gomes da Costa e dispõe de uma área total de 535 metros quadrados. O Correio da Manhã também descobriu que o palacete está em nome da empresa canto-ministra da família Serqueira Gomes, uma pessoal da... Além de várias propriedades, a família Serqueira Gomes também tem muitos negócios. O empresário Batata Serqueira Gomes, tio paterno de Maria, é uma das figuras mais emblemáticas da noite do Porto, tendo já tido vários bares, restaurantes e discotecas na Invicta. O empresário Batata Serqueira Gomes, a família, é ainda proprietária do restaurante Homem de Leme, na Foz do Porto. A A .